Oi titias, mamãe vai começar mais um vlog, dá oi amor, eu tô toda chalelepe no meu beijo, tô toda chalelepe no meu beijo, vai ligar a luz Eu tô toda chalelepe no meu beijo, ai eu tô Tô aqui matizando meu cabelo com violeta genciana, tô fazendo a maior mudança aqui no quarto porque eu ganhei o guarda-roupinha do meu sobrinho pra Melissa Eu passei o guarda-roupinha, a beijo dela pra cá, ela não vai usar a cômoda mais, a cômoda é boa, é de madeira tudo, mas o espaço dela é muito pouco E ela ganhou o guarda-roupinha do meu sobrinho, só que ele é azul, mas depois eu mando envelopar de rosa e tá bonitinho Aí eu vou mudar aqui tudo, vou ver se eu encaixo essa cômoda por aqui Né, mamãe? Estamos muito sem espaço, né, mamãe? Não é? O que foi? O que foi, amor? O que foi? O que foi? Oi? O que foi? Oi? Aí, gente E eu quero falar pra vocês nesse vlog Meu marido deu R$65,00 uma pasta de dente Sim, gente, eu quase matei ele, mas O povo prometeu mil e uma coisa nessa pasta de dente e ele comprou, gente É, então vamos, né, já comprou, bora testar Se for boa, eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês agorinha Deixa eu dar o bico pra Mimê aqui Tchau, Mimê, tchau Agora a Mimê vai dar banho em você, amor Você tá muito linda, amor Você tá muito linda Mimê vai te pegar, tá? Você quer que eu vou te pegar? Aí, gente, a bagunça que tá Ela ganhou esses nichos aqui também da minha irmã Eu tenho que armar um canto pra eles agora Aqui está a Aninha arrumando o quartinho dela Tá bagunça Deixa eu mostrar pra vocês a pasta de dente Gente, ela vem aqui nessa caixona Glister Dizem que é internacional Promete mil e uma coisa Gente, por 65 reais isso aqui tem que ser boa mesmo Tem que ser boa mesmo Ó, ajuda a branquear os dentes Ajuda a remover a placa Ajuda no combate de formação das cáries Limpeza eficaz Refrescância de hálito Ela é Bem que é tudo em inglês Mande e usa Usa Sei lá, gente Mas é internacional É aqui, ela aqui, ó Só que O homem falou que tem que usar só um trisco Tem que dar pra 90 dias Ela é enorme, ó 200 gramas Gente, vou testar Se for boa, eu falo pra vocês Eu quase for que meu marido Sabe que ele deu 65 reais na pasta de dente Mas Vamos ver se é boa Eu coloquei aqui Ontem nós começamos a usar Mas não dá pra ver resultado ainda Com pouco tempo, né? Então Eu guardei até a caixinha aqui Que quando acabar eu faço resenha dela pra vocês Ai, que bagunça Que bagunça Sai deixe no caixinho que eu vou resolver agora Ai, meu Deus Que bagunça, mamê Que bagunça, mamê Que bagunça, mamê E Simão? Ela vai brigar com quem? Que Simão aí? Vai brigar com quem? Gente, eu tenho tanta roupa pra me lavar Vocês não tem noção E como minha máquina tá estragada Eu peguei o tanquinho da minha pastora E tamo lavando a prestação Ó o chocalhinho que a mamê ganhou da minha irmã Ó a mamê, ó Ó a gente chegou a guardar a roupinha, ó Tá aqui Vou arrumar agora Vou envelopar Ah, só as gavetas que é azul Mas talvez eu subentolou muito adesivo nele, amê Tem que tirar Ver como que tira Olha, ela é branquinha Bem bonitinha Só as gavetas que é azul Bom dia Hoje é terça-feira Feriado de carnaval E eu vou continuar esse vlog, gente Eu tinha dado uma pausa Olha meu cabelo Tanto que tá claro Fiz uma misturinha pra ele ficar dessa cor Com produtos que pode, né Pra amamentação Depois, gente, eu vou gravar vídeo Falando sobre meu cabelo e tal Gente Ó, a Melissa acordou agora Meu bebezinho É... Eu não sei se vocês viram o vlog que eu gravei Que eu desconfiava que a Melissa tinha reflux E... Porque ela vomita muito E é muito estressada Aí... O pediatra, assim, pra gente tirar isso da cabeça Ele encaminhou ela pro gás Aí a consulta dela saiu, gente Depois da manhã, dia 7 E eu tô... Assim, eu não sei como é que faz Tem uns que faz Enfiando o canudinho Fica por 24 horas Enfia o canudinho pelo nariz Então eu não sei como é que vai ser Minha esposa vai ligar lá amanhã Pra saber se é alguma preparação Tudo Mas é, tipo assim Tem que fazer Porque ela vomita demais, gente Ela gofa fora do normal Sério E... Gente Eu vou filmar pra vocês também Já que ela vai fazer a consulta Vou falar o resultado Mas em nome de Jesus não vai dar Em nome de Jesus Mas... Tem que fazer Porque ela vomita demais É muito estressada Ela é muito nervosa Né, meu amor? Cadê a menina? Cadê a galinha? É porque eu amo Amor de minha mãe Aí, gente Vocês vêm noção Tanto que eu tô emagrecendo Amamentando Eu tô mais magra De antes de engravidar Eu engravidei um pouco Em cima... Acima do peso Mas, gente Eu perdi tudo Até o que eu tava Olha o tanto Que eu emagreci Só amamentando Depois eu vou fazer um vídeo De tu pelo meu corpo Pra vocês verem o tanto Que eu emagreci E aqui tá o guarda-roupinha Ó Falta tirar esses adesivos Ele tá perfeito Tá bonitinho Só esses adesivos Que tá feio Eu vou tirar Vou ver um produto A aninha tá aqui A aninha tá gripada Pra nem ficar beirando Muita Melissa, né? Eu ligo, eu ligo Eu ligo Vai o bebê Porque ela tá muito gripadinha Por causa do tempo E aqui tá uma bagunça Ó Coloquei fraldas aqui Por enquanto Sapatinha Tudo E A cestinha de trem dela E por dentro Depois eu mostro pra vocês A cestinha de tremenda Ela ama e acha televisão, ela também quando estressa, ó, ai, ai, gostosa, quando isso eu vou fazer um café, olha, tá aqui a China, que fez 3 meizinho, muitas felicidades, muitos anos de vida, bimamemê, eu sou muito de causa da minha mãe, eu sou muito bonita da minha mãe, eu sou, eu sou bonita da minha mãe, eu sou, eu sou bonita da minha mãe, e eu fiz 3 meizinhos, 3 meizinhos, help me be, low, lijeita da minha mãe, você ficou Música Hoje eu vou fazer a fotinha de 3 meses Até que hoje ela ficou bem calminha, né bebê? Hoje eu fiz de gloss E como sempre a bonequinha e ela de rosinha, né bebê? Ficou uma brincheza, não é? Brincheza da mãe Cadê meu nenê? Cadê meu nenê? Tilingilingue 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 É mamãe Oi Para ir tomar vacina? Inocente, tadinha Nem sabe o que é para ir tomar vacina Não é o meu coração Não é o meu coração O amor da minha mãe Eu sou o amor da minha mãe Melzinha Cadê meu nenê? Aqui E isso A cara de quem vai tomar vacina Nem sabe Só inocente, meu bebê Só inocente É mamãe Vou ter uma vacina Cadê? Tinha aquelas guarinobas ali? Cadê meu nenê? Cadê meu nenê? Tinha aquelas guarinobas ali É do senhor A gente tomou a vacininha aqui, ó Chorou só na hora, né meu amor? Foi tranquilo É mês que vem tem mais, né meu amor? Gostosa Agora estamos aqui no serviço do papai, né? Estamos aqui no carro esperando O papai sair do serviço Falta duas horas E olha que lindo Eu comprei lá no postinho Que a A mulher que atendia lá Fazia A capa do cartão de vacina, olha Que lindo Eu comprei Pra me pôr No cartão da Melissa Eu tinha uma linda Gente, da menina Eu não tinha, mãe Achei essa linda É pequenininha Eu não gosto de rosa Aqui tem um lugar de pôr nome, ó Depois eu vou colocar Aham, eu não gosto Achei bem fofinho É bom pra proteger o cartão de vacina Né, mamãe? A mamãe está de boa Com a vacina Só não dá reação Né, mamãe? Como ela ficou olhando pro pintinho Ela fica doida Vou pegar o pintinho, olha Ela tá doida já Pra conseguir pegar as coisas, olha As mãozinhas Vou pegar E aí, achei a mamãe Achei a mamãe Gente, inscreva no canal Deixe muito like E até o próximo vídeo Beijo